Dois ovos inteiros, vai dar um pãozão daquele lá, hein? Grandão, né? Tudo no leitificador, 100 ml de leite. E vai lá, uma manteiguinha pra também, né? Aliviar um pouco, né? A dureza da vida. 25 gramas de manteiga em temperatura ambiente, hein, meu povo? Em temperatura ambiente. Ó, aí você vai colocar de doce de abóbora, 320 gramas de doce de abóbora. Mais ou menos uma xícara de chá. E vai colocar onde, Lu? Tudo no leitificador. Isso. Tudo juntinho. Tudo juntinho. Sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. Botou aqui. Aí, pra poder crescer o pão e tal, né? Você vai dar... Primeiro, eu vou dar uma batida aqui antes de bater. Aí, esse aqui já tá com fermento? Já? Eu vou dar uma batidinha antes de botar o fermento. Só pra juntar todo mundo ali. Beleza. Ó. E aqui eu tenho 15 gramas daquele fermento biológico. Sabe aquele fermento biológico sequinho que você compra? 15 gramas. Que dá mais ou menos uma colher e meia de sopa. Maravilha. Bota tudo junto. E aí, como eu não queria acordar o fermento muito assim, assustado, né? Por isso que eu dei uma batidinha antes. Agora... E tá misturado. Ah, uma batidinha pequena do fermento. Até aí, ó. Todo mundo tem um liquidificador em casa, né? A maioria. Até aqui tá bico. Tá tudo facinho. Até você faria. Até eu faria. Ou se faria. Agora, depois eu não sei se você vai dar conta de fazer o que eu vou fazer. Porque se você não tem... Só tem bico, né? Pois é. Aí ficou como se fosse assim, ó. Um... Um creme. Um purezinho. Um creminho purezinho. Aí eu tenho aqui... É... Farinha. Ah. Aí você bota a farinha. 400 gramas de farinha de trigo. É, que é pão, né? Uhum. Tem que ter, né? Vou misturar um pouco, depois vou misturar outro pouco. Aí você pega, coloca... Aí a massa é bem úmida mesmo, gente. Você vai pôr aqui na... Na pedra. Na pedra. Pra sovar, você precisa colocar farinha aqui na mesa. Aham, pra não grudar em lugar nenhum, né? Isso. Aí você vai sovar. Segundo a dona da receita, É... Tem que sovar 15 minutos. Aí ela tem que entrar aqui assim, tá vendo? Aham. Aí você vai tampar como tava. As meninas vão tampar de novo aqui. E você vai deixar uma hora. Tampadinha. Ah. Como tá aqui. Porque ela vai... Olha o tamanhão que ficou. Então, ela vai crescer, ó. Caraca, Ana Maria. Vai ficar... Vai ficar num tamanho legal. Aqui, um papel, um coisinho. Aí você tira daqui, ó. Aí você sente que ela já tá mais airada? Sim. Olha lá. Porque o fermento já fez efeito? Aham. Aí você tira ela daqui. Pode colocar numa... Numa superfície que tem um pouquinho de farinha pra não grudar tudo. Aham. E você vai olhar pra ela assim e vai falar, Nossa, como você tá linda. E ela vai responder, Nossa, você também. E aí você vai, na medida... Não precisa pesar nem nada, mas você vai dividir em quatro partes agora. Aí a faca tá aqui. Aí vamos ver se eu sou boa de dividir em quatro partes. Uma. Aqui, aqui no meio, tá mais gordinho, né? Então, vamos fazer assim, ó. Uma. Ai, ai, ai. Duas. Ai, não me corta, não. Ai, ai. Divide em quatro partes. Quatro partes. Faz uma bolinha. Aham. E vai rechear. Oba, agora vem a parte boa. Então, você pega com a mão assim, Lourinho. Ah. Ó, ó como a massa é boa. Olha só, gente. Você vai rechear com aquele doce de leite que eu vou te dar a receita já já. Doce de leite? Doce de abóbora. Pode, acho que pode rechear doce de leite também. Ah, eu ia gostar também. Pode ser goiabada. Gosto. Na verdade, o que vale aqui é a massa. Você recheia do que você quiser, se quiser, né? Aí você tem o doce que você quer. Aham. Bota lá no meio. Bota no meio. Hum. E vem. Tem que abrir um pouquinho, porque o recheia é bastante, tá vendo? Aham. E vai fazer uma bolinha. Hum, vai fechando ali até cobrir tudo. Nossa, isso não tem jeito de ficar ruim, não. Tem jeito de ficar ruim, não. Olha só. Fecha bem pra não escapar, né? Isso. Faz a bolinha assim, ó. Coisa linda que vai ficar isso. Olha só. Aí, você recheia as quatro bolinhas, tá? Aham. As quatro partes aqui, você faz a bolinha. É bom. E você viu que vai bastante recheio, né? Vai bastante, né? Assim que fica gostoso. Aí, você pode escolher ou uma forma dessas de pão mais compridinho. Passou manteiga, passou farinha. Untou. E vai pegar as quatro bolinhas aqui. Vai colocar aqui. Uma do ladinho da outra, bonitinha. Uma do ladinho da outra. Bonitinha. Essa aqui, inclusive, ficou esperando a gente aqui. Ela já cresceu um pouco, entendeu? Aham. Então, eu vou dar uma apertada nela aqui. Aí, não vai grudar uma na outra, não, né, Maria? Bom, aí, nós paramos aqui, né? Ela tava assim. Aí, eu vou pegar um paninho, botar aqui. Pode pôr também um filme plástico por cima. Aham. Esperar mais 40 minutos. Por quê? Porque ela vai crescer de novo. Ah, de novo? É. Ah, essa aqui. Ó aqui, ó. Ó como fica, ó. Olha só como subiu. Ô, coisa boa. Aí, eu pego duas gemas. Misturo assim, ó. Por que que eu vou fazer isso hoje? Não faço ideia. Porque é assim, como eu quero que ela fique, que ela fique, que grude algumas coisas aqui, sabe? Aham. Que tenha uma aderência aqui agora, pra ela ir pro forno. Olha, aqui a abóbora já tá aparecendo aqui do lado, já. Coisa boa, olha isso. Ó. Aí, você faz assim. Aham. Faz assim. E vai. Essa gema vai deixar o pão mais moreninho? Vai deixar mais moreninho. Aham. Aí, eu vou pegar açúcar, açúcar não refinado. Aham. Açúcar cristal, sabe? Olha, que da hora. Que aí, o açúcar também dá uma coloração, porque ele também vai queimar lá no forno. Aham. Vai derreter. Tem ideia do que isso acontece aqui agora? Nossa senhora. É aquele famoso pão doce que você não consegue parar de comer? Ou com doce de abóbora, ou com doce de leite, ou... Isso aqui é semente... Isso aqui é a sua comida. Na verdade, você só devia comer isso aqui. O quê? Semente. Aqui. Semente de abóbora. Ah, não. Eu prefiro uma lasanhazinha, um bife a rolê. Semente é pra passarinho. Tudo bem, eu sou um passarinho. Mas, olha, meus hábitos alimentares estão diferentes. Você é um passarinho fajuto. É fajuto, não. É que você tá me acostumando bem, sabe? Você faz tanta coisa gostosa que eu tenho que experimentar, né? Então, tem, né? Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Aí, vai e faz aqui. Aí, ela vai grudando aqui, ó. Ah. E aí, ela vai também ficar crocante. Ah, tem isso. Essa sementinha de abóbora. Aí, você faz assim. O nosso forno tá quanto, Louro? Nosso forno está a 180 graus. Vai botar lá dentro por 40 minutinhos ou até dourar em cima. Aí, vou botar aqui. Não, Maria já tirou um. Vou botar o outro. E aí... Olha, Maria do céu. Olha que lindo! Mas, eu queria ensinar a fazer o doce de abóbora. Ah, tá bom. Vamos lá. Enquanto ele esfria aqui... Tá lindo. Bora. Aí, assim, ó. Você vai pegar abóbora. Esse aqui, eu gosto muito desse tipo. Inclusive, eu planto essa abóbora aqui. Porque ela é uma delícia pra fazer doce. É aquela abóbora... Sabe aquela abóbora pescoçuda? Aquela grandona, né? É, aquela que vem, ela é gordinha assim, depois faz um pescoço comprido. Aham. Aí, você descasca. E aqui, dentro dessa panela, nós já começamos aqui, colocamos uma xícara e meia de água. Meia xícara de água, na verdade, 120 ml. Aham. Nesse nosso doce de abóbora, particularmente, é isso aqui, ó. Gengibre. Ah, que delícia. Adoro gengibre. 15 gramas de gengibre. Dá uma colher de sopa. Aí, você põe tudo aqui e deixa no fogo. Nós fizemos aqui, olha, por mais ou menos 40 minutinhos. Até desmanchar a abóbora. Ah, que legal. Aqui ainda tá chegando nela. Ela não desmanchou ainda, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Tá vendo? Que ainda falta um pouquinho. Aí, desmanchou a abóbora, ela vai ficar assim, ó. Igualzinha aquela que vocês viram lá. Porque ela não pode ficar muito aguada. Porque, senão, depois, lá no doce, você não consegue fechar. Pode crer, é verdade. Não, é facinha ainda, Maria. É facinha. É só lembrar que com as 250 gramas de abóbora, você tem que colocar 250 gramas também de açúcar.